Olá, estamos começando mais um momento de saúde pela TVSB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Programa que leva até você, vários temas relacionados com a saúde e relacionado com prevenção. E hoje vou voltar a falar sobre um assunto muito importante que é o autismo. Hoje muitas escolas com crianças com autismo, muitos pais não sabem que seu filho tem autismo. Então você tem que prestar atenção, e hoje eu trouxe uma profissional para falar sobre isso, compartilhe essa ideia, mostre para quantas pessoas você tiver uma amizade. Por quê? Quanto mais divulgação, mais pessoas vão entender o que é o autismo. Muitas pessoas dentro da sua família podem estar acontecendo uma situação dessa, porém a pessoa não tem informação como procurar um médico, como procurar uma profissional e pedir ajuda. Tá bom? Então hoje eu trouxe aqui a Vivian Jacomassi, ela é psicopedagoga, tá? E ela vai falar sobre o autismo, sobre o que é, o diagnóstico. Nós vamos bater um papo, tá? E antes disso a Vivian vai se apresentar, ela vai colocar o currículo dela, ela tem atendimento, ela tem uma clínica onde ela lhes atende, tem mais profissional junto com ela. E Vivian, você pode falar dos profissionais que trabalham com você também, tá? E já de antemão já fica o convite para esses profissionais participarem do Momento Saúde. O Momento Saúde que ficou aí uns três meses sem estar fazendo as entrevistas, por uma questão de respeito, uma situação aí que a gente estava envolvido, né? Que era uma eleição do conselho. Como os outros candidatos não tinham essa abertura, eu achei não justo, né? Eu ter o espaço, né? Com a minha imagem e os outros não terem. Então, eu achei, né? Eu sou dessa forma e eu achei melhor não estar aparecendo também. Mas agora vamos retomar conforme vai dando as datas certas, conversando com os profissionais, o agendamento em relação ao trabalho também tem que dar certo. E nós vamos continuar com esse trabalho que é importante e precisa ter mais órgãos de imprensa fazendo o que nós estamos fazendo. Mostrar uma realidade e mostrar a saúde das pessoas como que está em relação dos atendimentos. Viviá, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos que estamos acompanhando. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Eu sou pedagoga, a formação inicial é pedagogia. Agora em janeiro já completo 18 anos de carreira. Depois fiz especialização em psicopedagogia, neurociência e neuropedagogia. E atualmente estou fazendo análise do comportamento aplicado, que é o ABBA, o que hoje é mais indicado nas terapias com as crianças de autismo. De autismo. Eu trabalho na clínica Canguru, que fica aqui no centro, do lado do Hospital da Unimédia, aqui na General Osório, número 913. Lá a gente tem uma equipe multi. A gente conta com três psicólogos, Fono e a Teó, Terapeuta Ocupacional, né? Todas trabalhando em prol da qualidade de vida das crianças que apresentam algum transtorno do neurodesenvolvimento. E também fui contratada como sou prestadora de serviço da casa da criança e das escolas que ela gere, que são escolas do município, mas geridas pela casa. Então eu acompanho essas crianças também no ambiente escolar, faço intervenção com eles dentro da escola. Todas as crianças que possuem laudo do autismo ou do TDAH ou algum transtorno do neurodesenvolvimento. E telefone para o contato de vocês, da clínica? Lá na clínica cada profissional tem o seu contato, mas aí o meu é 99413-3879. Hoje você está então trabalhando na BE também, em casa da criança. Na BE também, isso. Uma entidade que tem muita admiração para os profissionais que tem lá, né? E faz um trabalho fantástico aí na cidade. Precisaria ter mais ABS da vida aí dentro de Santa Bárbara que estão precisando. É uma equipe espetacular. Sim, é perfeito. A gente que tem contato com as pessoas, a gente sabe o nível de profissional, como que é trabalhado, né? Sim, sim. Viviá, como nós vamos falar sobre o autismo, explica para a gente o que é o autismo. Porque ainda muitas pessoas não sabem. O autismo, o espectro do transtorno do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que traz muitos prejuízos para a criança ou adolescente ou adulto, né? Hoje a gente tem visto muitos diagnósticos também em adultos. E traz um prejuízo social, cognitivo, né? De linguagem. Essas são as principais características ali do autismo. Tá, quando eu falo assim em relação a que muitos pais também ainda não têm conhecimento, na sua experiência você acha que falta informação para esses pais? Ou eles sabem e não aceitam? O que você vê pela sua experiência? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Porque assim, dentro de mão eu falo para você, que eu já atendi várias crianças com autismo, né? Porém, os pais não sabiam. É nítido você perceber. Você não é profissional, você não é médico, mas você percebe. Aí você consegue chegar de uma forma nos pais, onde que eles procuram um médico. Aí realmente é diagnosticado. Sim. Mas os pais percebem durante um período, eles acham que são várias coisas. Menos o autismo. O autismo hoje, para mim, eu vejo que é um tabu perante os pais, como o câncer é perante os pacientes. É mais ou menos relativo. É. É de tudo um pouco, Carlinhos. Porque ainda falta informação para muitas pessoas, principalmente famílias que não têm muitas crianças na família. Porque a mãe acha que aquele comportamento é normal, porque ela não tem referências. Então, ela não tem modelo de comportamento infantil. Então, ela acredita que a maneira que o filho age é normal. E aí, cabe, né? Muitas vezes, a escola vem fazer esses apontamentos e a família, às vezes, é muito resistente. A gente encontra muita resistência por parte das famílias. A gente sabe que existe um período de luto, né? É normal, todas as famílias passam por isso, né? Até processar toda a informação, entender, né? De fato, às vezes, até tem a informação do que é o autismo, quais são as características. Mas processar tudo aquilo, né? E aí, saber que está dentro de casa, é diferente, né? Precisa desse tempo para a família processar tudo isso também. Mas, são sinais que quem tem um pouco mais de informação ou lê bastante, procura bastante, já consegue ir percebendo alguns pontos desde o bebê, né? A gente tem os marcos do desenvolvimento que apontam para a gente, né? Com tal idade, com seis meses, a criança tem que ter atingido tal comportamento, tal desenvolvimento. Com nove meses... Então, existem todos esses parâmetros para a gente. E aí, quem conhece um pouquinho, consegue identificar, né? Aquela... A gente ouve muito a história de que cada criança tem um tempo. E a gente barra muito nisso. Eu falo assim, enquanto escola, enquanto terapeuta, a gente barra mesmo nessa fala de alguns profissionais, porque ficam protelando isso. Só é porque a criança não apresenta nenhuma fala. Não fala nada, ainda está com três anos, não fala nada. Ah, mas cada criança tem o seu tempo. Então, não sei. O que acontece ali, nesse meio de campo, que não sei se, de repente, os profissionais também não estão com todas essas informações referentes ao autismo. porque não é bem assim que funciona, né? Cada criança tem o seu tempo, mas existem os marcos do desenvolvimento e a gente tem que estar atento a isso, né? Espera-se que, com três anos, a criança faça tais coisas. E se ela não faz, é um sinal de alerta. Três anos é assim, né? Mas antes a gente já consegue identificar também, né? Mas os pais não sabem desse marco do desenvolvimento. É, os pais não sabem. E como a lei diz que o seu filho não precisa ir na escola até os quatro anos, então, durante esse período, como os pais não têm conhecimento, e eles não conseguem perceber que seu filho está passando por uma situação dessa, ele já tinha que começar a ser tratado. Sim. E aí, o que acontece? Quando percebe com um ano, dois anos, é percebido isso, geralmente, nas escolas. Nas escolas. Então, por isso que a gente sempre fala, ah, mas coloca na creche. Ah, não, até quatro anos eu não preciso e tal. Muitos pais também, às vezes, já aconteceu comigo, mães dentro da sala, minha, no atendimento, a criança colocando a sala no chão, né? Literalmente. Aí, a vida brinca, fala assim, nossa, ele está saudável e tal, né? Aí, fala assim, é, é muito agitado, mas é saúde e tal, mas é nítido que é autismo, né? E aí, você conversa com a mãe, você tenta falar com a mãe, para levar no médico, para ver, né? Até, aconteceu, já, se comentei com você, eu tinha um papel, nós vamos apresentar aí também, que o Giovanni vai colocar para a gente agora, e eu tenho na minha sala isso daí, e, diante disso daí, a mamãe chegou a ver o autismo, alguns sinais de alerta, ela falou para mim, falou assim, Carlos, meu filho é autista. Eu falei, por quê? Ele se enquadra nisso daí. Então, faz o seguinte, leva o médico, né? E o médico vai orientar, né? Então, está aí, ó, as pessoas que têm dúvida, né? Percebe que seu filho tem alguma desses sinais, está aí os sinais. Isso. Alguns. Alguns. A gente fala desse bebezinho mesmo, no momento da amamentação, por exemplo. Como que é? Ah, tem criança que já existe, esse momento é muito íntimo, né? A mãe e o bebê. E tem criança que não faz contato visual ali já. Eu conheço um caso, por exemplo, que a mãe, nesse momento da amamentação, a criança, em nenhum momento de amamentação, fazia contato visual com a mãe. E ela já começou a se incomodar com aquilo, né? Porque ela teve outro filho antes e tinha muito esse contato. E ela, e foi surgindo outros sinais. Então, você chama pelo nome, a criança não atende, né? Você chama a mãe atenta, né? Você chama várias vezes, a criança não olha, está sempre olhando com um olhar distante, né? Longe. E aí, ela levava nos médicos, nos pediatras, e os pediatras eram, falavam, não, você está procurando coisa que não tem no seu filho. Seu filho é super saudável. Já vi muito isso. E aí, a gente encontra muita resistência nisso. E aí, ele é. Ele é autista de nível 1 de suporte, né? E foi por insistência dela, né? Pelo conhecimento que ela tinha de ir percebendo a falta de alguns comportamentos que já eram pertinentes para a idadezinha dele lá desde o bebezinho. Que ela conseguiu ir investigando, investigando. E chegou no diagnóstico, mas o diagnóstico já tardiu, tendo em vista que ela estava atrás desde o bebê, né? Desde um ano de idade, ela já estava atrás. E isso gerou muito desconforto, porque enquanto você não tem um laudo, traz uma angústia muito grande para a família. Para a criança, no ambiente escolar, enquanto são menorzinhos, bem pequenininhos, ainda não. Mas depois eles já começam a entender a diferença que tem entre um amigo e outro. E eles também percebem, né? Então, de repente, um amigo se comporta de uma maneira, ele de outra. Um amigo atinge tal objetivo, eles não. Eles começam a ter esse discernimento. E traz sofrimento. E traz sofrimento, começa bullying até. Sim, sim. Porque é a criança, ainda hoje, né? E a gente, o bullying é muito atual. Então, eles falam, né? Que a criança não aprende. Ah, eles não têm paciência para esperar, né? O amigo, porque daí, às vezes, ele demanda um pouquinho mais de tempo para atingir o objetivo. Às vezes, não atinge, dependendo qual é o nível de suporte. E aí, se não tem um laudo, por mais que o professor, em sala de aula, já entenda, identifique o que é, mas se não tem um laudo, eles ficam amarrados, né? A coisa não caminha. Não caminha, porque você não pode colocar por si só, uma diretora de escola, colocar uma pessoa em educação especial. Por quê? Porque ele não é laudado. Exatamente. Entendeu? Mesmo laudado, já está difícil aqui no município. Imagine sem o laudo, né? E as terapias, né, Carlinhos? Que fazem toda a diferença. O desenvolvimento deles dá um salto muito grande em um curto espaço de tempo. Vívia, preocupo muito com criança autista. Por quê? Porque o município, eu falo do município de Santa Bárbara, que é onde eu moro e que eu vejo, né? Não vou falar da região, que deve estar na mesma situação. Parece que eles não estão se preparando, não estão preparados para dar todo o suporte para uma criança autista hoje. Por quê? Hoje nós temos a terapia. Quem faz terapia hoje nas crianças com autista? A mãe e a pai. Aí o que acontece? A mãe está sobrecarregada. Sim. 30, 40 crianças esperando. Isso porque é diagnosticado. Quantas crianças no município ainda não têm diagnóstico? Eu falo por mim, eu por mim, eu estou falando que falta empenho, sim, da saúde. Por quê? Quando você vai no pediatra, o pediatra já percebe também, ele não é ele que vai laudar, ele vai encaminhar para o neuropediatra. Ou para o psiquiatra infantil. Ou para o psiquiatra infantil. Psiquiatra infantil de Santa Bárbara, o que é isso? Não existe. Se quiser me corrigir, está ao vivo a secretária que entra e fale que tem, mas não tem. Aí você fala do neuropediatra. É a perder de vista quando se marca uma consulta. Aí ele vai pedir os exames. Vai pedir para fechar o diagnóstico. Isso tudo que eu estou falando, em um ano você não faz. Demora. E é um ano de sofrimento de uma criança que podia ser desenvolvendo um trabalho com ela e você já dando um suporte para ela se desenvolver de uma outra forma. Sim. E não é o que está acontecendo. Deve ser porque não dá voto. Infelizmente. A gente tem um déficit muito grande de profissionais para atender a demanda. E a demanda está aumentando cada vez mais. Desculpa te perguntar, tem aumentado bastante. Tem aumentado bastante. Vocês não têm o número, né, de Santa Bárbara, né? De Santa Bárbara eu não tenho. A gente tem uma pesquisa dos Estados Unidos de 2020 que apontou um para cada 36. Cada 36 crianças, uma. Acho que já diminuiu bem esse número. Já, porque já está bem desatualizada, né? Tá, diminuiu bastante. Já estamos em 2023. Eu vi, eu assustei. É, mas é o último dado científico que a gente tem, né? Mas a projeção é que esse número vai ficar cada vez maior. As pesquisas apontam isso. Esse número, a gente pensa até que está bem desatualizado também justamente pela demora dos laudos. Exatamente. Além de ter passado três anos dessa pesquisa, não tem laudos fechados. Eu penso, acredito muito na intervenção precoce, bato muito em cima disso, porque quanto antes a gente começar as intervenções com essas crianças, melhor a qualidade de vida pra eles. Mas, infelizmente, no Brasil ainda tem, né? Um diagnóstico tardio ali por volta de quatro, cinco anos. E a gente pega estudos, né? Que são as nossas referências, né? De países lá fora, de primeiro mundo, que com um ano e meio já está laudado e sim com muita certeza, com muita propriedade, né? E já começa todo o trabalho. Já começa todo o trabalho. Então, pensa, uma criança começou a intervenção com um ano e meio e as nossas, né? Tem mudado, tem mudado bastante. A gente tem encontrado crianças com dois anos já com laudo, mas é bem pouco, é bem pouco. Mas, assim, também, o que que acontece? O pessoal tem que entender que o diagnóstico precoce, ele se torna mais barato pro município. Por quê? Porque a criança já começa com acompanhamento e é menos gasto pro município do que esperar uma criança com quatro, cinco anos e, de repente, eu não sei, o nível do autismo, ele pode aumentar ou não? Ou ele é um, dois, três, é um, é um ou ele pode aumentar? Pode sofrer alteração. Pode sofrer. Pela falta ou pela existência das terapias, né? Exatamente. Porque diminui, né? Tende a diminuir alguns comportamentos e o contrário também. Quando é dois, três, é um outro tipo de terapia. Sim, sim. Porque geralmente são crianças não verbais, né? O nível de suporte dois e três, geralmente são crianças não verbais. Exatamente. Eu combinei um monte de coisa com a Viva, então falo nada. Nada. Eu falei pra você que é bate-papo, né? Mas é de uma forma que a gente tá passando, Viva. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, eles estão entendendo o que você tá passando. Porque alguns é aquela pergunta-resposta, pergunta-resposta, você tá colocando de uma forma diferente. Eu acho interessante. Já que tá falando do autismo e vamos falar do grau, é o grau um, dois e três. Era assim, né? Leve, moderado e severo. Aí o DSM-5, né? Que foi a última edição do manual que traz todos os transtornos pra nós. Agora é nível de suporte. Nível de suporte um, dois e três. Aí depende da autonomia, da independência, né? O um, como que é? O paciente. Ele não tem prejuízo verbal, ele traz algumas deficiências ali do contexto social, causa uma... Tem uma frustração com o não, eles têm uma dificuldade com o não muito grande, né? Alguma mudança de rotina, eles precisam muito de rotina estabelecida, né? Precisa ser seguido pra que eles consigam se organizar, né? E alguma coisinha que saia fora do que eles já estão acostumados, causa disruptivo neles, né? Eles entram o que todo mundo chama de crise, né? Eles ficam mais agitados. Mas porque mudou bruscamente alguma coisa, né? E precisa tudo ser muito antecipado, eles são muito visuais, isso pra todos os níveis. Eles são muito visuais, eles precisam ter tudo muito antecipado pra eles, né? Então, aí a gente vai pro parque. Falou que vai pro parque, vai ter que ir pro parque, senão vai causar um comportamento disruptivo. E aí antecipar, porque só ir para o parque sem eles saber pode causar também. Então, eles precisam... Tem que avisar? Tem que avisar, tem que antecipar. Você está na escola, né? Que eu venho mais essa vivência escolar e continuo aí com as meninas da ABE, né? Vai mudar de rotina. Então, agora nós estamos em sala e vai pro lanche. Isso precisa ser antecipado pra criança. Ele precisa ter a rotina visual e mostrar pra ele que agora a próxima atividade é o lanche. Isso é o nível 1. Pra ele se organizar. Todos os níveis. Todos são iguais nesse plano. Todos os níveis, sim. O nível 1, ele tem... o leve, né? Ele tem menos prejuízo socialmente de linguagem. Ele é uma criança verbal. As crianças verbais do autismo, geralmente, muitos casos apresentam ecolalia que a gente fala. Então, por exemplo, eles repetem o que a gente pergunta. Então, eu pergunto pra você, Carlinho, você quer água? Ele vai repetir, Carlinho, você quer água? Eles têm esse... o que a gente chama de ecolalia. Eles ficam repetindo, eles não dão a resposta, repetem a pergunta. Então, na criança verbal é muito comum esse comportamento. O 2, já... o nível 2, ele já apresenta um pouco de fala, né? Já tem um prejuízo maior na socialização. São crianças que preferem todos os níveis, mas aí vai aumentando a intensidade, entendeu? As características aparecem em todos, exceto a fala, né? Que aparece bem no nível 1 e é bem prejudicada no 3, por exemplo. Então, assim, vai aumentando a intensidade do prejuízo. Eles não gostam de contato físico, né? A maioria deles não gosta de beijo, de abraço. Não é regra, mas a maioria. Então, eles não gostam de brincar com outras crianças. Eles estão sempre isolados, né? Tá em casa com a família, tá os primos ou irmãos brincando aqui. Ele tá lá num canto mais afastado. Ele não gosta dessa interação social. Há dificuldade em receber o não. É muito mais difícil pra eles, né? E aí, essa questão de tudo ser antecipado. Eles têm uma seletividade alimentar muito grande. Alguns... é bem rígido mesmo. A maioria deles preferem alimentos mais secos, como o arroz sem o feijão, o macarrão sem o molho. Bolachas, biscoitos, porque são mais crocantes, né? Porque eles têm uma questão sensorial muito grande, né? Então, é uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Depende muito da criança. E é essas coisas que são mais pastosas. Mais mele... faz meleca, né? Massinha, guache. Alguns não gostam. Então, aí, uma fruta que seja mais pastosa, uma melancia que vai fazer toda uma sujeira ali. Eles não gostam. Eles preferem coisas mais secas, porque daí também já sacia essa busca sensorial que eles têm, né? Porque eles vão mais roendo esses alimentos mais secos. Tá, eu... depois eu vou... vamos ver... você vai me explicar pra mim a respeito pra chegar no diagnóstico. Mas, voltando... Um, dois, três. Por exemplo, com dois anos você consegue diagnosticar essa criança, seja lá nível um, nível dois, nível três. Com dois anos. Se você, com dois anos, você começa a fazer um trabalho com essa criança, quando ele chegar na idade de adolescente, doze anos, como que essa criança vai estar se ela fez um acompanhamento de dez anos? Ele vai estar, muito provavelmente, num desenvolvimento muito próximo da criança típica. O que a gente trabalha muito em terapia também... Qualquer um dos níveis. O severo é mais comprometido. Mas ele vai estar num conforto maior. Sim, sim. Ele vai... um caso bem conhecido, né? O filho do Marcos Mion, o Romeu. Sim. Ele tem bastante comprometimento, mas ele tem avançado muito, né? É lindo acompanhar. Eu acompanho a rotina deles lá. É muito lindo ver os avanços que o Romeu tem. E aí, assim... A gente trabalha muito em terapia com eles. Além do desenvolvimento cognitivo, né? Pra que eles consigam ter sucesso, acompanhar a vida escolar, as habilidades de vida diária. Então, que eles tenham autonomia de se trocar, de se vestir, né? De tomar banho, de pegar, preparar o seu prato, fazer no supermercado, buscar um pão. Coisas que, pra nós, é muito fácil. A gente não precisa de um planejamento pra isso. Eles precisam. É um desgaste muito grande pra eles. Eles têm as funções executivas muito prejudicadas, né? Pensar, planejar, executar tudo aquilo. Que, pra gente, é automático. Eles precisam desse passo a passo, né? Então, a gente precisa fazer com que eles, na adolescência, a gente comece a trabalhar, desenvolver essas habilidades com eles desde o pequenininho, pra que na adolescência eles consigam, né? Se virar sozinho, mais próximo possível do desenvolvimento de uma criança típica. Eu vou falar uma situação que acontece muito em Santa Bárbara, que acontece em todos os lugares. Eu, como conselho tutelar, a gente recebe muitas denúncias, às vezes, que tipo assim, ó, denúncia anônima, tá? Ah, tem uma criança que mora tal rua, a criança chora muito porque a mãe tá batendo, a criança tá sendo negligenciada, ela tá sendo agredida e uma série de coisas. Quando você recebe esse relato da denúncia, você, o conselheiro já vai cair uma coisa na cabeça, essa criança é autista, né? Porque tem esses comportamentos, né, dentro de casa. Só que vizinho, em vez de bater lá e perguntar, ou ver, pra orientar, fazer alguma coisa, não. É denúncia, né? E a gente vai lá, você vê a dificuldade que a mãe tá tendo em relação de cuidar do filho, que a criança, ela sabe que a criança é autista, porém, ela tá esperando médico, ela tá esperando exames, ela tá esperando fechar diagnóstico, ela tá esperando terapia que não tem e essa criança tem sofrimento. E hoje, principalmente, são muitos condomínios de prédio. Exatamente. O que mais tá acontecendo hoje, infelizmente. Aí tem mães, tem crianças laudadas já, que estão em acompanhamento, são medicadas, tem crianças que necessitam de medicação, e aí, mas eles têm algumas dificuldades com sono também. E tem crianças que acordam de madrugada, né, e querem buscar os estímulos, principalmente de tela, que eles gostam muito, né, e começam a fazer barulho. E aí já começa o síndico ligar pra essas mães. Mas o que fazer com eles, né? As mães tentam, de acordo com cada caso, o que as terapeutas orientam, né, de como manejar essas situações, mas eles são muito, geralmente, são muito rígidos, né, em aceitar. Eles não são maleáveis nas situações do dia a dia. Então dificultam um pouco, e as pessoas não entendem. E as mães muito não estão preparadas, mesmo orientadas, parece que ela não entende a situação pra cuidar desse filho de uma forma carinhosa. Mas você sabe o que eu percebo, Carlinhos? Eu não percebo nem essa questão. Eu percebo uma... Elas estão cansadas, porque cansa. É uma demanda muito grande. Esbota, né? É. São terapias diárias, mais a escola, mais uma gripe, alguma coisa que surge, né? E uma gripinha numa criança típica é uma coisa, numa criança típica é outra. E assim, às vezes, a criança tá muito bem assistida, mas a mãe não. A família não. A mãe precisa também de um olhar. A mãe também precisa, sabe? A gente comenta muito isso lá na clínica. Tá nítido no rosto delas o esgotamento, porque cansa. Principalmente essa criança que tem muita dificuldade com o sono, não tem o sono reparador da noite. E aí, algumas mães a gente fala, busca, pra elas também buscarem terapia, porque elas precisam de ajuda, precisam de suporte, precisam de um olhar acolhedor, que estejam ali com elas mesmas. Mas é difícil. A gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente sabe, né? A gente acaba se... o filho tá em primeiro lugar e a gente esquece da gente, às vezes, né? E elas também, porque é aquela ânsia pra buscar as terapias, pra ajudar o filho e não se coloca nesse lugar também, que ela precisa estar bem pra poder atender bem a criança. Muitas famílias não tem estrutura. Não tem estrutura. Esse é o problema. Já vem de uma estrutura familiar complicada. Tem outros históricos dentro da família e ela não tá nem um pouco preparada pra uma criança com autismo, né? Isso eu falo da vivência da clínica, né? Agora, da vivência das escolas de rede pública que eu tenho acompanhado, que daí depende exclusivamente do SUS, fica mais complicado. O trabalho de vocês, da psicopedagoga, qual é esse trabalho de vocês com essas crianças? A psicopedagoga, ela tem o papel de fazer avaliações com a criança pra entender as dificuldades ou habilidades, porque geralmente as crianças de nível 1 têm altas habilidades. Então, são crianças que, às vezes, aprendem línguas estrangeiras sozinhas, que não precisa, são autodidatas mesmo e deslancham muito bem, mas tem o social, né? A vida social prejudicada. E aí, pra potencializar, né? Auxiliá-los no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da escola e nas habilidades de vida diária. Outra coisa, ela tá falando de médico, falando de uma série de situações, mas vamos falar a respeito do diagnóstico. Como que ele funciona? A mãe leva a criança pro pediatra, o pediatra pro neuro, como que é feito depois? O pediatra faz o encaminhamento, né? Pro neuro. Em alguns casos, quando a gente percebe o pediatra, né? Que é mais uma questão, que tá mais evidente, é uma questão de fala, encaminha-se pra uma fono e aí, de repente, a fono vai em terapia, consegue perceber outras coisas e vai direcionando também pro neuro. Mas o caminho é o pediatra, o neuro. Não existe exames pra comprovar, é clínico, né? Através de conversas, de entrevistas, relatos da escola, né? Trazer relatórios da escola que contem o comportamento da criança na escola, né? Com as crianças, com a alimentação, crianças pequenas que são de período integral, o sono, questão de agressividade, se é verbal ou não. Então, todas essas informações pro pediatra poder fechar. Nem sempre, e a maioria dos casos não é, a menos que seja, assim, muito evidente, não reste nenhuma dúvida mesmo. Na primeira consulta, a gente vê alguns casos que são fechados já, os diagnósticos ali. Mas, geralmente, precisa de um acompanhamento, algumas outras sessões com o neuro. E aí, toda vez que volta pro neuro, um novo relatório da escola, né? Geralmente, três a cada três meses, quatro ou seis meses. E aí, um novo relatório pra ver como que a criança se comportou nesse período, pro neuro poder fechar o diagnóstico, ou o psiquiatra infantil. Fechando o diagnóstico, o médico vai dar um diagnóstico, né, laudado, tudo certinho, pra mãe, a mãe vai até a Secretaria de Educação e vai pedir um profissional especial na sala de aula pra ele. Como que funciona isso? É, na própria escola, né, ela tem que levar o laudo, aí ele já tem direito às terapias, né? Então, o que a gente observa mais é TO, Fono, Psicóloga e Psicopedagoga. E depois, na escola, tem direito à acompanhante em sala. Uma auxiliar na sala. Essa auxiliar tem que ter uma formação também ou não? Pedagoga? Pedagoga. Pedagoga, sim. Então, se eu tiver duas crianças autistas, numa sala de aula, que tem, né? Sim. É uma pras duas crianças? Pras duas crianças. A menos que seja um severo, né, um nível 3 de suporte, com bastante comprometimento físico, motor, que daí ele precise de uma acompanhante só pra ele, aí é outro caso, mas se não é um pra sala. Eu estive numa escola, eu estive numa escola e eu conversei com essa profissional que estava cuidando de uma criança, ela disse que não tem informação nenhuma, ela está com uma acompanhante. Nem pedagoga? Ela não é pedagoga? Não. Tá aí uma questão, certo? Mas isso daí lá na frente, isso daí não é o caso da gente debater, né? Mas é uma questão interessante, eu entendi onde você quer chegar. Porque a gente tem muito profissional que não tem, tem a formação de pedagogia e não tem o conhecimento em autismo, em TDAH, nos outros transtornos. E aí vai ser, né, auxiliar da turma lá que vai atender essas crianças. Encontra mais dificuldade, porque eles têm muitas peculiaridades. Cada ser é um, o autista mais ainda. É muito particular o que esse autista, a demanda desse autista é a demanda do outro. Então precisa sim ter conhecimento. E aí pensando nisso também, até porque eu venho da escola já há um bom tempo, eu e a psicóloga da clínica, a Ellen, a gente fez um projeto, chama o projeto Inspirar, onde a gente está propondo, a gente está fazendo visita nas escolas para fazer essa formação com os professores, com as educadoras que estão ali no dia a dia com as crianças. Até desde identificar alguma questão, né, que acende uma luzinha, que acende uma lanterna, a ajudar mesmo, fazer as intervenções necessárias, dar essa formação para elas dentro da escola, porque as faculdades não ensinam, não preparam. Precisa das especialidades depois. Nem sempre, não é todo mundo que busca, né, pelas especialidades. E aí acaba ficando um pouco prejudicado. E até assim, mesmo que não seja um curso pago, a internet tem muito material, tem muito conteúdo gratuito que é bom, mas nem todo mundo acessa, né, esses conteúdos, esses materiais. O mínimo de conhecimento para lidar com eles precisa ter sim. É, eu fiquei preocupado, confesso para você, por isso que eu estou questionando, porque assim, isso não é nenhuma crítica ainda, porque a gente tem que levantar e entender o porquê que eu vi aquilo. Hoje já estive em outra escola, né, conversei com uma coordenadora, ela tem toda uma formação especial em relação a essa criança, essas crianças, são numa escola, não vou falar o nome, mas são 18 crianças, não só com autismo, mas tem PDAH, DI, então é vários símbolos. Porém, as pessoas que ficam na sala cuidando dessas crianças, ela é ela que orienta como que tem que cuidar dessas crianças. Eu vi isso hoje, pessoalmente. Então, o que é certo, o que é errado, eu não vou criticar, porque eu não sei o que é correto em tudo isso. Mas eu tenho uma preocupação em relação a isso, eu espero que esteja correto para essa criança estar tendo uma assistência digna e correta para desenvolvimento que quando chegar nos 12 anos, ser uma criança normal, normal assim. Consiga ter habilidades para... Consiga ter uma habilidade, exatamente. Não você deixar a criança desenvolvendo autismo durante todo esse período sem ter um acompanhamento profissional, porque essa criança vai ficar em sofrimento para sempre. Nas escolas da rede municipal, que é o que eu tenho acompanhado aí, até por conta da ABE, as escolas contam com uma sala de recurso, e aí tem o profissional especializado lá, e essas crianças têm atendimento nessa sala semanalmente, com o profissional especializado. Nas escolas da rede estadual, acredito que tenha também, mas já não sei como que funciona, né? Porque não atendo esse público. Mas na rede municipal, a gente tem a sala de recursos. É, eu, como eu falei para você, Vivi, eu já entrevistei alguns profissionais relacionados com o autismo, até o doutor Aline, entrevistei ela também, uma advogada que ela gosta muito disso, ela faz um trabalho legal com autista, né? Fala sobre os direitos que os pais têm, é pós-diagnóstico, porque muita gente não sabe dos direitos. Tem pessoas aí que trabalham na rede, tem um filho autista, diagnosticado, ela não sabe que ela tem direito a uma redução de carga horária. Sim, sim. Muitos não sabem. Não sabem que tem o direito a BBC, né? BBC. São vários benefícios, né? Sim, então tem vários benefícios, inclusive usar fundo de garantia, é uma série de coisas por causa da terapia. Em relação à terapia, quando você chega no diagnóstico, a criança já tem um atendimento especializado na sala de aula, mas ela ainda tem que ter mais uma terapia é... Fora, no contraturno. Hoje, onde que é encaminhando essas crianças? Quais são as terapias que é feita? As crianças que têm convênio ou particular são para as clínicas multidisciplinares, né? Como a clínica que eu atuo, a Canguru, que conta com essa equipe multi. E é muito interessante que seja numa clínica que atenda, que tenha todos os especialistas, porque a gente consegue fazer troca, né? Sobre o caso de cada criança, o estudo de caso que a gente chama. Então, regularmente, a gente faz uma reunião para que cada uma coloque como que está sendo o desempenho da criança em sua terapia. E o que a gente precisa potencializar, o que a gente pode fazer, cada uma na sua terapia. A impulsão potencializa o que é mais necessário. Dentro da sua área, é isso mesmo. Entendi. Na rede, no SUS, a gente conta com a pai, né? Para estar fazendo essas terapias. Sobrecarregada? É. As duas sobrecarregadas. Então, eu quero dizer que, hoje, eu falo, não é Vivi, eu estou falando, sou eu, muitas crianças estão fora dessas terapias. Infelizmente, os governantes, prestem atenção, nós precisamos cuidar mais dessas crianças, dar atenção para os pais, fazer um trabalho de política pública. Quando falam de política pública, tem vereador que não sabe o que é política pública, né? Mas, quem sabe um dia eles vão acordar para a vida. Política pública para essas crianças. Gente, a prevenção, os cuidados, é muito mais barato do que qualquer outra coisa. vamos se unir, vamos trabalhar, vamos dar condição para essa criança. A mãe, ela faz de tudo para as crianças. Eu estive lá esses dias, o trabalho deles é fantástico. Sim. Mas não dá conta, não tem RH suficiente, não tem verba. E verba, quem que dá? É município, governo do estado e federal. Infelizmente, é assim, tem que ter mais. E muita criança esperando. O pessoal bate no conselho, é muito triste, os pais necessitam de trabalhar, a criança precisa de terapia, não tem. Ah, coloca, você pega, não tem onde colocar. Aí, fala assim, o conselheiro não está fazendo nada. O conselheiro fez, o conselheiro requisitou, mas não tem. Não tem profissional. Então, é o município que tem que ficar atento a tudo isso e dar mais condições para as pessoas, dar mais condições para as entidades, contrata clínicas. Parcerias, né? Parcerias. Dá assistência para as crianças. Existe aí hoje, quantas creches nós temos aí conveniadas para o município? Sim. Por quê? O município não tem a quantidade de creches suficiente, falar disso, tem um monte de criança fora da escola, porque não tem vaga. E aí, o que acontece? São feitos os convênios com as particulares. Eu acho que nesse ponto, eu acho que o governo municipal tinha que fazer a mesma coisa com as clínicas que faz terapia com as crianças com autismo ou com outros tipos de síndrome, que tem bastante também. E também necessitam de apoio. Sim. Exatamente. Sim. Dar apoio para os pais, cuidar dos pais também, orientar os pais como cuidar do filho, porque bastante deles não tem essa orientação. Não tem conhecimento. Vívia, se fala 42 minutos. Você tem alguma coisa que você quer abordar, que é interessante, que nós não falamos, que nós falamos tanta coisa, nós falamos atropelando. Você tem algum recado que você quer dar, que você quer falar sobre o autismo? Eu acho que retomar aquele ponto da intervenção precoce, de estar atento aos sinais, se a criança faz pouco ou nenhum contato visual, se não atende quando é chamada, se não compreende os comandos dados, se isola muito do grupo, das pessoas, das crianças, prefere sempre brincar sozinha, a ausência ou pouca linguagem verbal. Criança que vai brincar com um carrinho, por exemplo, e não dá a função do carrinho, brinca de organizar os carrinhos por cor, por exemplo, por tamanho, mas não brinca com o carrinho, como se estivesse numa pista, não entra naquele mundo da imaginação. São vários sinais que a gente precisa ficar atento, as famílias precisam ficar atentas, as professoras também, nas escolas, a seletividade alimentar, se está muito rígida da criança, são vários pontos que a gente pode prestar atenção, observar e, de repente, acender uma luzinha de alerta ali para a gente ficar mais atento ao caso, dar uma atenção especial, acompanhar e ir levando para frente, encaminhar para a pediatra, para solicitar o encaminhamento para o neuro, para ir acompanhando o caso. Porque uma criança com autismo, ela não sendo tratada, ele está em sofrimento. Está em sofrimento, sim. Entendeu? Então, preste atenção, veja, avalie essa situação do seu filho, do seu vizinho, comenta, oriente, por isso que eu falo. O Momento Saúde, ele está aqui para fazer exatamente isso, fazendo um trabalho de orientação para todas as famílias. Tem família que, nesse momento, não consegue ver, mas vai estar gravado no TVSB Notícias, Facebook, vai estar no YouTube. Então, o que acontece? Compartilhe. Cada compartilhamento que você faz é um número maior de pessoas que vai estar vendo, vai estar assistindo. E isso que é importante, é divulgação. E se você não tiver conhecimento, você não consegue resolver o problema dessas crianças. Só chamou atenção aqui, a Cida Finat, ela diz assim, meu neto deve estar nesse nível 1. Ele repete a pergunta que a gente faz a ele, aquilo que você falou. Da Ecolalia. Só que ela disse assim, ele está fazendo terapia. Que bom que ele está fazendo terapia. Já está sendo assistido por uma equipe. Exatamente. Isso é importante. Achei interessante, porque a pessoa fala isso, que essa já é uma família atenta. Sim. E não é o que acontece, no geral. É. Vivian, eu quero agradecer a sua presença, foi muito importante. Nós vamos ter que fazer mais isso, porque nós temos que divulgar mais isso. Vai ter que somar forças aí, pessoas, para poder cobrar do poder público, mais ações. Às vezes, do jeito que eu falo, dá a impressão que é crítica, mas na questão não é uma crítica, é um apelo que a gente faz, em relação a essas crianças. Que uma criança em sofrimento é difícil, uma criança com autismo em sofrimento, é pior ainda. Ela não tem defesa nenhuma. Então, vocês, políticos, não tomem como crítica minha, mas tomem como assim, opa, vamos fazer alguma coisa agora. Sim. Vivian, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, me coloco à disposição, para dúvidas, que de repente, o pessoal possa mandar para você, pode me mandar, eu respondo, conforme for sendo possível. E já coloco as meninas da clínica, à disposição também. Isso, isso que eu ia te falar. Eu, com certeza, vou conhecer o pessoal, vou conhecer a clínica, e vamos ver, quem que tiver disponibilidade do tempo, para vir conversar com a gente também. Vamos debater esse assunto, vamos lutar por esse assunto. Eu acho que a Câmara Municipal, até teve uma mudança muito grande, hoje, com o presidente, várias audiências públicas, caberia audiência pública disso, para discutir esses casos, leva profissionais como a Vivian, pessoa da BE, pessoa da MAE, discute uma semana, 15 dias, vota, discute, cobra do poder público, ações, para a gente resolver esse problema, porque problemas têm solução, gente. Com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Carlinhos. Fica aqui mais um Momento Saúde, pela TV SB Notícias de Santa Bárbara. Compartilhe, e vamos divulgar para as pessoas. Servicições de Santa Bárbara. Não. Tchau. Música